Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem pontos com essa virtude, porque não adianta jogar o cara para o lado, você não sabe jogar. Você pode até inverter os lados, pela direita tem um canhoto, pela esquerda tem um destro, enfim. É fundamental que com a bola nos pés eles sejam talentosos. Mas como qualquer esquema, até muito mais importante que os números são os nomes, é fundamental ter a recomposição para fechar os espaços para o adversário. E para quem não percebeu, a ação já começou. Metida de bola por cima. Bola para fora. Olha ela lá, vem vindo para o meio da área. E ele chega para fazer o corte. A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Opa! Mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Que beleza! Opa! E aí E aí